Olá pessoal do Youtube Vou mostrar pra vocês Eu já tenho mostrado o meu vídeo Do meu pezinho de tomate Cereja Agora eu vou apanhar uns pro almoço Olha que coisa mais linda Olha o tamanho dele Ele ainda tá chegando aqui Olha que gracinha Ai que coisa bela Os cachinhos Olha esses cachos aqui Agora eu vou apanhar uns tomates Pra fazer um almoço É lindo demais As coisas que Deus Permite a gente ter em casa E a gente dando amor Porque o resto é a natureza que faz A gente só tem que cuidar Saber lidar com eles Eu aprendi muito na internet Tirar aquelas que nascem aqui Que no caso é muda Inclusive hoje eu apanhei bastante Já plantei Já plantei as mudas deles Daqui um dia eu vou ter mais tomatinho Ai eu tô tão feliz de ver meu pezinho de tomate assim Linda demais A natureza é bela É bela Basta a gente dar amor e carinho Então vocês compartilhem Me ajudem meu canal a crescer Tá? Compartilhem Aperte o sininho Que Jesus vai recompensar vocês todos Um beijo pra vocês Aperte o sininho Aperte o sininho Aperte o sininho Aperte o sininho Aperte o sininho